Vai minha tristeza e diz a ela que sim ela não pôde ser Diz-me numa parece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza Sou tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Vai, se ela volta, se ela volta, que coisa linda, que coisa louca Pois chamem nos beijinhos a nadar no mar, toque uns beijinhos que eu darei na sua voz Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo É que não te has dado conta de o muito que me cuesta ser teu amigo Já não posso acercar-me a tua boca, sem deseá-te-la de uma maneira louca Eu preciso controlar a tua vida, saber quem te besa e quem te briga As a fãs I used to hold Since you went away, the days grow long And soon I'll hear a winter's song But I miss you most of all, my darling When autumn leaves start to fall As a fãs I used to hold